É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revisto Oeste, um dos melhores jornais do país no momento. A bomba da vez, né? É a fake news dos homens da toga. A coisa que eles mais abominam e falam o tempo inteiro, o tempo todo que a gente vê os homens da toga falando é fake news pra lá, fake news pra cá, querendo censurar de todo jeito e eles acabam cometendo uma fake news de um tamanho absurdo, né? Vamos lá assistir esse vídeo, vale a pena ver até o final, tá bem interessante. Vamos ver qual será a desculpa dos homens da toga. Deixa o like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero estar deixando também os créditos ao canal Revisto Oeste, link tá na descrição, bora pro vídeo. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, será reconduzido ao posto na volta do recesso parlamentar deste ano. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, depois de uma reunião em Brasília. E quem traz os detalhes desse encontro pra gente é a nossa repórter Ruth Moraes. Boa noite, Ruth. Boa noite, Paula. Boa noite pra toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Então, os parlamentares da oposição, né? Cerca de 20 deputados, pouco mais de 20 deputados e 3 senadores, estiveram reunidos aqui na liderança do PL, na Câmara dos Deputados, desde as 10h30 da manhã. Então, eles se reuniram até por volta de meio dia e meia, saíram, fizeram uma coletiva com a imprensa, depois retornaram pra reunião. A reunião durou praticamente toda tarde. Eles ficaram ali discutindo, né? Além do caso do deputado Jordi, que sofreu uma busca e apreensão aqui na Câmara dos Deputados, também fizeram um balanço do trabalho da oposição no ano de 2023. Paula, eles cobraram o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante a coletiva. O senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele ressaltou que o que ocorreu aqui no Congresso foi muito grave. Vamos ouvir um pouco a fala dele, a produção separou pra gente. O primeiro objetivo desse encontro é uma solidariedade ao nosso líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi. Nós acreditamos que o que ocorreu, não é possível que continue a ocorrer, dado a fragilidade das provas que foram apresentadas, até porque nós defendemos que ninguém está acima da lei, todos podem e devem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição e a legislação. É muito grave o que está acontecendo, porque esse tipo de atitude dá a impressão de que se desumaniza uma parte importante da população brasileira que tem uma visão diferente a respeito do que é o Brasil, do que é o mundo, uma visão conservadora e uma visão de direito. Eles disseram que a ideia deles é criar novos mecanismos para que o Congresso Nacional, segundo eles, não seja mais desrespeitado por outro poder. Então, eles se reuniram para poder conversar ali e eles pretendem também, no retorno do recesso parlamentar, conversar com membros da oposição e também com membros da ala governista e do Centrão, para poder chegar ali a um acordo. Paula, um dos líderes do PL, que é o segundo vice-presidente na Câmara, o deputado Sócio Luiz Cavalcante, ele disse que o episódio que aconteceu com o deputado Jordi vai encerrar para que eles coloquem um limite em especial com a ajuda do presidente Rodrigo Pacheco. Como você disse, o Carlos Jordi deve ser reconduzido à liderança do PL e o deputado Felipe Barros vai tomar posse como líder apenas em julho deste ano. Ruti, me diz uma coisa, parece que hoje também os senadores Hamilton Mourão e também o Rogério Marinho se reuniram, ou estão reunidos nesse momento com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Qual é a pauta desse encontro, Ruti? O encontro começou por volta das 5 horas da tarde, das 17 horas, no próprio Supremo Tribunal Federal. Esses dois parlamentares, dois senadores da oposição que pediram esse encontro com o presidente Roberto Barroso e o tema é o equilíbrio entre os poderes e o respeito entre os poderes, principalmente depois dessa operação que foi autorizada contra o líder Carlos Jordi, que, lembrando aqui, a operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então eles pretendem ali de alguma forma interceder, conversar com o presidente Barroso e mais detalhes da reunião devem sair a seguir, porque ela ainda está rolando. Perfeito. Se tiver mais informações, dá um alô aqui para a gente, Ruti. Obrigada, bom trabalho, boa noite para você. Boa noite, Paula. Bom, Silvio, só para a gente comentar aí desse encontro que durou praticamente o dia todo, começou às 10h30 da manhã, como bem disse, a Ruti reuniu aí 20 deputados, dois senadores, para tentar coordenar alguma ação, alguma medida em relação a essa operação da Polícia Federal que foi contra o deputado Carlos Jordi, que tanto comentamos aqui na semana passada. Ouvimos também um trecho do senador Rogério Marinho se dizendo preocupado com a situação e também com a postura do STF diante dessa operação. Paula, são dois bons gestos. A ida dos senadores ao encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ela é positiva. Infelizmente, não está lá o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, aliás, estão em silêncio até agora, não sabemos por quê. Infelizmente, não são eles que foram ao encontro de Luiz Roberto Barroso, mas alguém tem que ir. Alguém precisa cruzar a Praça dos Três Poderes em direção ao Judiciário, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal nunca tiveram pudor em cruzar a Praça em direção ao Congresso Nacional para interferir em assuntos legislativos. E são vários. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os parlamentares de oposição fazem um gesto, de novo, positivo. É preciso parar essa interferência entre poderes. E alguém precisa tomar essa atitude. Hoje são 20, amanhã esse número pode ser o dobro, depois o triplo e, talvez, o Congresso Nacional um dia acorde que é preciso abrir as portas. O Congresso está de joelho. O Congresso está ajoelhado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é inconstitucional. Isso não está escrito em página nenhuma da nossa Constituição, que, salvo engano, ainda é válida. Então, eu vejo com bons olhos. Vamos aguardar a volta do recesso, porque, afinal de contas, o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira não podem permanecer em silêncio durante tanto tempo. Ana, você tem dito muito aqui no programa que está um pouco cansada de notinhas, né? E agora nós temos aí duas... Uma reunião que durou todo dia de hoje em Brasília, que reuniu deputados e senadores para alinhar aí os próximos passos, e também esse encontro com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A gente tem que aguardar aí os desdobramentos desse encontro que ocorreu, que está ocorrendo nesse momento em Brasília. O que a gente pode esperar daqui para frente, Ana? Paula, olha, a nossa audiência, vocês... Perdoem a minha sinceridade, mas nós estamos diante de uma reunião do Legislativo com o Barroso para debater os limites entre os poderes? Isso já não está na Constituição, pelo amor de Deus, gente. É o quê? É uma reunião que é perda de tempo, porque nós vamos debater o que já está na Constituição? Então rasga toda a Constituição e vamos começar de novo, dizendo ali que o Judiciário pode um pouquinho mais que os outros dois poderes. Porque nós estamos no dia 24 de janeiro, debatendo há mais de quatro anos os limites entre os poderes, mas isso já está estabelecido na Constituição. não tem mais que escrever notinha, manifesto, coletiva de imprensa, apoio. Parem o Congresso. Eles têm o poder de fazer isso. Eles têm a prerrogativa de falar, olha, passaram de todos os limites, alguma coisa vai poder ser feita. Ai, 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 alguma coisa vai poder ser feita. Aí entra numa reunião para debater o que já está na Constituição. Então, mostrem força, senadores, mostrem força, deputados. Está faltando gente de coragem no Congresso, como, por exemplo, há exceções ali. Hoje saiu uma notícia no Globo, dizendo que com a presença de Flávio Bolsonaro, oposição na Câmara quebra acordo e reconduz Jordi à liderança. Pois bem, o Marcel Van Hatten foi até as redes sociais não para notinhas de repúdio e manifesto de ai, ai, ai. Ele disse o seguinte, mais uma fake news do Grupo Globo, não houve quebra de acordo. Carlos Jordi tem nossa confiança para seguir na liderança, inclusive por sugestão do deputado Felipe Barros. É disso, é desse tipo de atitude que a gente precisa. Não tem como mais ficar em cima do muro com notinha morna. Não, eu vou aliviar aqui o STF, porque vai que eles abram lá, eles podem abrir um inquérito com meu nome, eu tenho medo. Até quando o Congresso vai ficar de joelhos? Até quando discutir limite entre os poderes? Isso não está na Constituição? Façam-me o favor, chega. Chega de sermos reféns de um judiciário ativista, militante e que está remando contra a Constituição todos os dias. Augusto? Eles ainda não perceberam que o Supremo vive pagando para ver, né? Vive pagando para ver, vive testando a temperatura da água. O senador, de novo, vou repetir a proposta, a sugestão. O senador Auro de Moura Andrade foi presidente do Senado durante boa parte dos anos, na década de 1960. Ele presidia o Senado quando o Jânio renunciou. teve um papel importante, porque ao receber a nota em que o Jânio dizia que renunciava à presidência, os janistas esperavam que a renúncia fosse discutida no plenário e ele encerrou o assunto, que ele era adversário do Jânio, dizendo, olha, renúncia é um ato de vontade unilateral. Não cabe discussão. Ponto. Acolheu que ele, e como o vice-presidente estava fora do país, isso impulsou o Ranieri Masili e ponto final. Tiveram que encontrar uma saída e encontraram, porque o Congresso sempre foi criativo em momentos de crise e o Brasil se tornou parlamentarista em sete dias. Depois, em 67, quando estavam... Ele se incomodou, isso durante o regime militar, a situação é muito mais crispada. Ele se incomodou com algumas atitudes que ele achou abusivas dos militares e ele, que tinha apoiado os vitoriosos aí de 31 de março de 64, disse, olha, Japona, aquele uniforme militar, Japona não é toga. Agora é a hora de um chefe do Congresso ter coragem de dizer, e toga não é Japona. Nem terno de deputado. Não podem decidir por nós. Simples assim. Agora, eles têm medo do quê? Eles têm medo do julgamento, de julgamentos no Supremo de casos que os envolvem. Sim, e os ministros também têm medo de o judiciário reagir, de o legislativo reagir, porque o legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. E o povo brasileiro quer que o Congresso se manifeste. E sempre foi assim quando o Congresso tinha instinto de sobrevivência e uma inteligência política mais aguda, ou menos rombuda do que é, neste momento. Então, é hora de se inverter a situação e pagar para ver, olha aqui, não pode ser feito o que foi feito. O Congresso não admite isso. O Congresso, inclusive, é superior numericamente até isso aí. Não pode entrar a polícia aqui e fazer o que fez. É tão difícil fazer isso? É tão difícil. O que é que tem na capivara do presidente da Câmara e do presidente do Senado para impedir que eles façam um óbvio? É isso aí, pessoal. O clima está tenso, o negócio está estreito, né, cara? É o meu Deus do céu, é difícil. É difícil e eu ainda estou encucado com essa fake news dos caras aí. E eles não fazem nada, né? A esquerda é complicada. Lá na Argentina, fizeram a manifestação. Para derrubar o milenio, a grande manifestação tinha seis pessoas. É a mesma que a gente viu aqui já. Tem uns dez gatos pingados ali, um dez gatos pingados aqui, e um caminhão, um monte de gente com a barriga de fora, escrita, aquela coisa estranha, né? Que é de classe deles, né? Só gente linda de primeira classe. Só pessoa linda, né? É incrível. E até o pessoal do lado de cá, que é dessa mão minha aqui, não dessa, né? Dessa mão minha aqui, esquerda. São lindos e maravilhosos, né? Para não falar outra coisa. É uma coisa bugada, estranha. Você não sabe se está do aberto, se está de trevesse para cá, de reviravolta para lá. É muito louco. Mas, vamos esperar aí uma resposta ainda dos caras de toga poderosos, né? Se eles vão dar alguma resposta sobre essa fake news que eles cometeram aí. Não, nem procuraram saber se a foto, se o vídeo, se a imagem, sei lá. Era real, era verdadeira para ir lá e fazer tudo o que fizeram, né? Agora está aí com a cara de tacho. Eu acho que eles não estão com a cara de tacho porque eles estão nem aí, né? Estão no comando. É o poder todo poderoso. Estão nem aí com isso. Só vai arrumar alguma coisinha ali. Daqui cinco dias o povo esquece, todo mundo esquece. E os deputados e senadores que deveriam fazer alguma coisa para barrar isso, fazer alguma coisa para frear, estão ajoelhados para esses caras. E a gente não sabe o motivo, o que tem aí por trás. Esses caras estão de joelho, os deputados e senadores estão de joelho para esses caras, mano. É algo surreal, surreal mesmo. Mas, enquanto nada acontece, a gente vai estar aqui assistindo, né? Não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito. Ajude a gente, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo.